Olá, professor! Olá, professora! Mais uma missão nesta preparação para o concurso Professor Paraíba. Na tela, aula 1, missão 3, Lei de Diretrizes e Bases. Vamos lá, começando agora essa missão com o artigo 5º, o acesso à educação básica, e quando eu faço referência à educação básica, à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigindo. Uma vez que a Constituição de 1988, ao definir que educação é direito de todos e entre o dever da família e do Estado, mas essa concepção de direito de todos trouxe justamente para o artigo 5º da LDB essa concepção de um direito público subjetivo, cabendo aí qualquer cidadão exigir. O interessante é que nesse debate, nessa efervescência da nova república, a inclusão da organização sindical, fazendo alusão justamente a esses movimentos sindicais nas décadas de 70, 80, entidade de classe e você tem também o Ministério Público. Então, essa redação, a redação do artigo 5º, há uma atualização da Lei 12.796 de 2013. Já falei aqui, né, desta atualização, a Lei 12.796 que foi promulgada no governo Dilma Rousseff, que estabelece e vem dispor, né, sobre a formação dos profissionais, dando outras providências. Olha, o inciso 1 do artigo 5º da LDB, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, é o censo escolar, né, que ocorre anualmente. Você que trabalha no dia a dia da escola sabe da importância do censo e o trabalhão que dá, mas a gente percebe cada vez mais o aprimoramento do sistema, que vem ajudando, né, facilitando também a vida das secretárias, né, escolares. Além disso, você tem a leitura desse censo que é de suma importância para a adoção de políticas públicas. O inciso 2, fazer-lhes chamada pública, você tem aí, né, o inciso 2. O inciso 3, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escola, sim, muito importante a inclusão desse inciso, porque aí quando fala que educação é dever da família, do Estado e também essa preocupação é acompanhamento e a frequência escolar. Só lembrar que a própria Bolsa Família, né, também há esse pré-requisito da frequência escolar. Você tem em seguida, fazendo alusão aí, né, em todas as esferas, o parágrafo segundo, né, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Já o parágrafo terceiro do artigo quinto, qualquer das partes mencionadas no capítulo deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo segundo do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário à ação judicial correspondente. Eu tenha falado que justamente a Constituição, no seu artigo 208, já dá margem para essa situação que está no artigo quinto da LDB. Dando sequência, o artigo quinto da LDB, o parágrafo quarto, comprovada negligência da autoridade competente para garantir oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, se não houver essa oferta, se for comprovada negligência da autoridade, no caso do prefeito ou do governador, você tem justamente a imputação do crime de responsabilidade. O parágrafo quinto, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, é importante essa abertura que o parágrafo quinto dá sobre as diversas formas que o poder público pode ofertar aí, né? Pode criar alternativas de acesso aos diferentes níveis, né? Básico, você tem também as modalidades que vamos tratar posteriormente. O interessante da LDB, professor, professora, é justamente a abertura, porque aquela concepção LDB como democrática é buscar incluir. Aquele aluno que não teve oportunidade de estudar naquela idade própria, então, naquela idade regular, então, cria-se uma alternativa. Do EJA, a dificuldade da distância, você tem ensino à distância. Então, são essas modalidades importantíssimas. Eu acompanhei algumas entrevistas de Dacir Ribeiro, ele falava dessa importância de criar sempre alternativas para incluir. Vamos lá. O artigo 6º. LDB dos pais, olha só, mais uma vez, a LDB, eu gosto muito dessa parte, né? Quando divide essa responsabilidade de Estado, família, a sociedade, né? Como um todo. E você tem, justamente, essa percepção de que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula. Veja que o artigo 5º fala da chamada pública, então, tem toda aquela campanha, mas cabe aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Aí, a redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. O artigo 7º. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença. Olha só que aqui vamos ter uma atualização de 2019, janeiro de 2019. Assim que o presidente Bolsonaro assumiu, ele já vai fazer a promulgação, né? Que vamos ler daqui a pouquinho essa atualização. É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do capítulo do artigo 5º da Constituição. Então, antes de dar sequência a esse artigo 7º, como funciona? Então, a partir dessa atualização, que foi feita em 2019, né? Precisamente, 3 de janeiro de 2000... Deixa eu pegar aqui a atualização e isso. 3 de janeiro de 2019, Um aluno, por exemplo, né? Quem é adventista do sétimo dia, tem uma prova na sexta-feira. Então, em determinado horário, você sabe que eles têm que ir para as atividades, que segue essa consciência de crença. Então, ele não poderá mais fazer essa prova. Tem um requerimento, ele vai comunicar à escola que, tal dia, não pode fazer aquela prova devido a essa consciência, essa liberdade de consciência e de crença. Então, a escola tem que marcar uma nova data sem nenhum custo, sem um ônus, nenhum prejuízo para o aluno, tá? Então, veja aí. O que diz essa lei, né? 13.796, que vem atualizar, foi promulgada aí em 3 de janeiro de 2019, alterando, né? Trazendo alterações na LDB, que tem como objetivo fixar, em virtude de excusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Então, aí o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, né? Foram aqueles que assinaram essa lei. Então, vamos lá. Ele faltou à prova devido à consciência religiosa, uma atividade religiosa, essa consciência, essa liberdade religiosa, essa consciência de crença. Então, o que é que a escola deve fazer? Vamos lá. No inciso primeiro. Prova ou aula de reposição, conforme o caso. Então, se ele perder uma aula, ele vai ter que ter essa reposição. A prova também. Conforme o caso. A ser realizada em data alternativa. No turno de estudo do aluno, pode ser, de repente, pela manhã. Então, a escola abre o espaço. Claro que isso vai gerar algum tipo de prejuízo, né? Isso vai mexer com o calendário da escola. Do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Veja que essa lei também dá espaço e torna-se fundamental à escola, como a própria NDB coloca, ela tem a autonomia de estabelecer critérios, ou até de estabelecer uma agenda para isso. Porque isso pode mexer, comprometer o calendário de atividades da escola. Porque, ah, um boa essa semana, há uma comunicação, porque a minha religião não permite, minha cresce não permite. Então, quantas vezes esse aluno, todas as vezes, todas as sextas, se ele for adventista, não pode fazer a prova naquele horário. Então, a escola vai ter que criar situações novas, né? Diante dessa medida aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Dando sequência. O inciso 2. Trabalho escrito. Há algumas escolas que não gostam, né? De trabalho escrito. Ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, praticamente, a lei joga a bola aí, né? Passa a bola para a escola, né? Para se virar em colocar em prática essas alterações. O parágrafo primeiro. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O parágrafo segundo. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Já o parágrafo terceiro, né? As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de dois anos. As providências, olha aquilo que eu falei, a dificuldade da escola em ajustar o horário de prova, né? As providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. E o parágrafo quarto. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar que se refere ao artigo 83 da lei. Olha, então, aqui o ensino regular, a partir de agora você tem essa lei. O aluno, de acordo com a liberdade de crença, de acordo com a sua religião, ele poderá faltar à prova, né? E a escola vai ter que criar toda uma agenda, todo um calendário alternativo para que aquele aluno possa cumprir de acordo com essa lei aprovada em 2019, em janeiro de 2019, alterando alguns pontos da LDB em relação à prova. Dando sequência, agora o artigo 8º, Título 4º da Organização da Educação Nacional, salientando que o Brasil, República Federativa do Brasil, nesse modelo de federalismo, você vai ter incumbências distribuídas entre os municípios, estados, a União e o Distrito Federal. E é justamente isso que trata o Título 4º. Então, você tem nesse título a Organização da Educação Nacional com essa distribuição de deveres entre municípios, estados, a União e o Distrito Federal. Por isso que é importante o desempenho, a efetividade do prefeito, da Secretaria de Educação Municipal, estadual, que é muito importante você observar o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Educação. Então, é muito bacana esse ponto da LDB quando vem distribuir essas incumbências. Vamos lá. O artigo 8º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão um regime de colaboração, essa palavra é muito importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. os respectivos sistemas de ensino. Então, em resumo, a Organização da Educação Nacional, pegando a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, você tem Distrito Federal e municípios, estados e a União, desenvolvendo esse trabalho de colaboração. de acordo com o parágrafo 1º do artigo 8º, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis, educação à distância, educação indígena, educação especial, e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. É a escola democrática, então, a escola tem essa autonomia. E agora, vamos resolver questões. Depois, vamos dar sequência a essa organização do ensino, vamos trabalhar dos artigos, nove até o vinte, do nono até o vinte. Vamos abordar e detalhar para vocês a incumbência do município, do Estado, da União, do Distrito Federal. Mas agora, é hora de resolver questões, para aquecer, é teoria e prática e muitas questões, resolução de questões que vão, ou no caso, resolução de questões que vai te ajudar nesta aprovação. É o segredo, resolver muitas questões. Questão 1, a Lei de Diretrizes e Bases, 9394 de 96, publicada no Diário Oficial da União, 23 de dezembro de 96, trouxe uma nova visão da educação brasileira, que passa a ser estruturada nos seguintes níveis. Então, essa primeira questão, falando sobre os níveis de ensino, de acordo com o artigo 4º, inciso 1º da LDB, educação básica, de 4 anos aos 17 anos, com a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. E aí você tem a educação básica, se for pegar aqui os níveis de ensino, o artigo 21 também da LDB, que trata da educação escolar, educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior. Logo, a letra correta é a letra dele dado, né? Educação básica, educação infantil, né? A educação básica corresponde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Letra dele dado, de boa, né? A questão 2, conforme a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a educação é um dever do Estado, mas também da família. Considerando a responsabilidade da família e as alterações introduzidas na LDB em 2013, quando ele faz alusão a 2013, algumas alterações que foram desenvolvidas, tá? Em 2013, que a gente vai falar justamente do artigo 4, né? Artigo 4º da LDB com essas alterações, tá? Em 2013, a lei 12.796 que vem dispor, né? sobre a formação dos profissionais e dando outras providências. Vamos lá, tá fácil, né? Tá fácil isso daqui. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 2, a partir 2, artigo 4º, né? Da LDB, a partir de 4 anos de idade, letra D editado. Muito boa essa questão. é isso, é treino. Treino pesado para facilitar no dia da prova. Questão 3. De acordo com a lei de diretrizes e bases da educação, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Então, aqui é a questão 3, tratando de princípios, salientando que no artigo 3º da LDB nós encontramos 13 princípios e nessa questão está pedindo a incorreta. você vai ter 5 alternativas, 4 fazendo alusão aos princípios contidos no artigo 3º da LDB e vamos ter uma falsa. Vamos lá encontrar a falsa. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sim, isso. Letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. isso, porque a marca da LDB é justamente essa concepção integral do indivíduo. Então, o desenvolvimento é pleno desse adolescente, dessa criança. Letra B está correta. Letra C. Uniteralidade de ideias. Não, é pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Letra C está falsa. A letra D. Respeita a liberdade e apreça a tolerância. Isso, verdadeira. A letra E. Coexistência de instituições públicas e privadas. Sim, a LDB, no artigo terceiro, fala sobre essa coexistência de instituições públicas e privadas. Letra falsa, alternativa falsa, na questão 3, é letra C de casa. Para a quarta questão, nessa reta final da missão 3, ainda com relação ao disposto na LDB, assinala a alternativa correta, a opção correta. Essa questão vem fazer abordagem do artigo 1º, o parágrafo 2º da LDB, tratando da educação escolar, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. e o próprio conceito, a própria definição de educação, preparação do cidadão para o mercado de trabalho. Vamos lá, letra A. LDB compreende o ensino técnico como nível de ensino. Não. Então, aí, falso, tá? Então, aí você tem essa alternativa falsa, então, esse argumento aí, na verdade, essa alternativa está falsa, porque quando fala sobre níveis de ensino, já tratamos agora há pouco, fazendo alusão, né, o artigo 21, educação básica, o ensino superior, tá? Então, a gente trabalha em modalidades, mas não níveis. Então, se ligar que é muito comum nas questões, essa mistura, né, níveis de ensino e modalidades. O técnico seria uma modalidade, não nível. Nível, você tem o básico e o superior, ok? A LDB estabelece que o ensino médio deve preparar o estudante para o mundo do trabalho. Então, a questão 4, letra B, isso, a LDB fazendo essa vinculação, né, a preparação do cidadão para o mundo do trabalho. A letra C, A LDB institui o segundo grau profissionalizando. Não, não faz alusão a isso, fala do ensino médio. A letra D, de acordo com a LDB, o ensino técnico equivale ao ensino médio. Também não, o que ocorre é você ter esse ensino técnico e esse formato integrado. O IEF trabalha ao mesmo tempo, ensino médio e ensino técnico, né, na concepção do integrado, curso integrado. A letra E, a LDB impossibilitou a integração entre o ensino profissional e o ensino técnico. Eu falei agora, né, possibilitou, criou essa condição de vincular o médio com o técnico. Então, a questão 4, letra B de bola. Questão 5, a lei de diretrizes e bases da educação nacional atribui ao Estado deveres com a educação escolar pública. A alternativa que apresenta uma das garantias da LDB é a oferta de ensino noturno, noturno, sim, né, você tem aí o EJA, apenas para aceleração de estudos, não, falsa, alternativa falsa, educação infantil obrigatória e gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Tá? Aí você tem na letra C, acesso público e gratuito, sim, ao ensino fundamental e médio para todos que não os concluíram na idade própria, sim, correto. Então, a letra C é a letra correta. Você tem a letra D, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, sim, por isso que a letra B fala de 5 anos, mas é a partir de 4 anos, assim organizada, educação infantil e ensino fundamental, não, você tem a distribuição de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dos 4 aos 17 anos, a letra D está falsa. Letra E, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente em instituições regulares, não criadas para tal, porque a inclusão se dá justamente essa criança, esse adolescente com deficiência ser incluído em uma escola regular, então, falsa letra E, a quinta questão letra C de casa. Assim encerramos mais uma missão e vamos continuar nessa jornada, nessa preparação, vamos trabalhar LDB artigo por artigo e vamos acertar, se Deus quiser, todas as questões no concurso. É trabalhar com intensidade, teoria, e muitas resoluções de questões que eu tenho certeza usando teoria, resolução de questões, você vai chegar muito bem preparado para essa prova. Até a próxima aula, professor, até a próxima aula, professora.